quadro de moto 80 salve pessoal, beleza? pra você que quer aparecer aqui no X Racing é só abrir a descrição aqui embaixo eu aguento uns 3 desse ii, eduzão, aí ó, pega isso gente, a gente falou não tava vendo nada começamos react, não tava vendo nada começamos pela X Racing o cara me solta, eu aguento uns 3 desse ixi isso caralho, eduzão caralho, eduzão bike é tua, pô o cara é forte, né, mano o cara é forte 3 é pouco Gabriel tá na sua nova moto recém retirada das concessionárias e sem placa vai ser enquadrado sem placa é foda, né, mano é polícia? é polícia, ah tá eu achei que não era polícia não e essa nota aí? aquela vai cair, é zero km eu tô com o recibo de venda aqui deixa eu virar aqui tá sem pezinho? tá sem pezinho? deixa eu pegar o recibo de venda aí ô, pra cacete bonito, hein, mano da hora, caralho, o cara tem muito bom gosto desse maluco e não deixou, não deixou o retrovisor fudido caralho, esse cara é bom esse cara é bom, mano você não fez placa ainda ou tá pra mim? o documento vai sair terça-feira a implacação dela não pode rodar? não deve poder, né? isso que é foda infelizmente deu problema no auge mas o Gabriel informou que além de estar com a moto sem placa também não tava em posse da CNA ele foi liberado após comprovar a compra da moto e depois que seu amigo habilitado chegou no local pra conduzir a moto os policiais foram muito educados mas se você não tem jeito, tipo, de... caralho eu achei que tinha como você passar o número da CNH do documento, sei lá e o cara puxar a CNH eu sabia que tinha que estar sempre na mão eu tô ligado que tem gente que leva no celular e pá, mas ah, mas tá suave, deu tudo certo foi só o cara retirar pô, mas é moto novinha, mano o cara vai ter que entregar na mão dele na mão do amigo dele pra levar embora cê é louco já pensou? se eu compro a moto e o Chiba tem que levar minha moto embora tá maluco eu prefiro levar a moto dentro do ônibus Ju, obrigado pelo recebido 2 boa noite o indivíduo tem que empreender fuga após ser avistado e empinando a moto ele tava com garupa que pulou da moto puta porra puxa a moto tá de lado ai, não tem saída nossa senhora já pode pôr a tala no braço ai isso ai saiu do lugar puta que pariu, véi entendeu, tem abracinho curto Toca nada! Toca, toco! Toca nada! Deu nem tempo de fazer o bingo, mano. Fugiu porque não era habilitado. A fuga resultou em 5 infrações previstas no CTB e a motocicleta foi recolhida ao pátio. Mas o garupa também foi pego depois, pode crer. Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Ah, você olhou pra trás duas vezes, mano. Se eu olhasse uma, beleza, mas você olhou duas. Não pode eu dirigir essa moto aí com esse braço enfaixado? Engessado? Opa! Como? Caralho! Pera aí, né? Retrovisor, esqueceu em casa, foi? Uhum, posso colocar no... Então... Então... Tudo começou quando eu nasci. Sofri um acidente, cara. Ali na João Dembinski, onde? Com a esquina, com a... Com a... Esqueci. Lá na fane. Um pouquinho antes da... Posso gravar aqui? Pode, pode tirar aqui, ó. Deixa eu... Aí. E foi assim que eu conheci a sua mãe. E tu não conseguiu comprar outro retrovisor pra pôr nessa porra aí, não? Aí, tudo bem. Eu achei que era 20 reais. Eu tive que... Nossa, na porra aí. Ela tava com uma atacachorro bonitinha pra proteger as paradas. Fodeu tudo, cara. De certo. Entortou o chassi dela, pra você ter uma ideia. Entortou tudo. Aí, o retrovisor foi também... Caraca. Você não se ajuda também, né? Não dá tudo errado que nem esse daqui. Não pode, cara. Ah, sim, sim. Na realidade, tipo... Meu escape... Foi tudo pro pau, na realidade, tá ligado? Foi tudo. O escape entortou, daí eu tinha esse aí... Tá bom pra falar a verdade. Tô não. Sou motoca também, cara. Mano, o cara... Tomou uma queda de moto e tudo aconteceu. Pô, então... Botei esse escapamento barulhento aí, porque minha moto caiu, tirei o retrovisor, né? Dei grau. Dei fuga da polícia e tudo por causa da queda dela. Ah, o que aconteceu lá atrás, piá? O quê? Ah, sim. Quanto que sai pra você colocar um espelho de 160? Tá, então. Na realidade, que era 100 e poucos espiras. Eu... Ó, quer que eu mostre o compravante? Tudo sei. Vou mostrar aqui. Eu comprei na shopping, tá ligado? Aqui... Nossa, esquece. Vai rodar há oito meses, hein? Retrovisor. Eu fiz da F800. Tio, o meu tinha o da F800. Tá ligado? E, mano, eu preciso da moto pra ir trampar, tá ligado? Ó. Ele chamou o policial de piá, de mano, falou que ele precisava trampar. Os dois não trouxeram. Aí, se ficando sem espelho, você quer comprar uma de A800? Não. Na realidade, é que, tipo, é muito caro, tá ligado? É caro pra vender. Eu fui lá, o outro tava 120 pila, tá ligado? 120 pila e eu paguei 40 na Shopee. Não, eu posso... Custa 120, ele pagou 40? Costa, obrigado pelo recebo de dois. É que eu peguei ela hoje, tá ligado? Eu peguei ela hoje. Tá ligado. Aí, tipo, precisava vir trampar. É, eu tô com certeza. Eu tô com até canota aqui, se vocês quiserem ver. Achei das notas, hein? Fodeu por quê? Faz o certo. Não, então. Enfogado do diálogo. Eu falei que era vintão? Sim, não, se deixo. Com certeza. E eu nem ando de moto, hein? Ué, você é seu irmão? Carro da mãe? Vou arriscar, né? Mas eu tô ligado que tô errado e... É isso. Não vale voltar você nem pediu o nome? Rafael. Rafael de Souza. De Souza, mas cara. Mas, porra, tu quer... Não, com certeza, com certeza. Não, então. Tipo, tá chegando, tá ligado? Tá lá em São Paulo. Só que, mano, se pagar 100 pila no concerto agora, perdi... Mano, piá, trampando, mosquei. Pô, em São Paulo não acontece isso. Que engraçado. É logo o Super Chantão enquadrando ele. Tu não pode andar assim, Pia. Tá bom, eu sei que é um prejuízo, né? Tá bom, Rafael? Não, beleza. Beleza? Valeu, chato. Relaxa. Tamo junto. Brigadão. Rapaziada... Comprovou tudo o que ele falou. Ele foi liberado apenas com advertência verbal. Escapou de duas multas graves. Sempre não vem aqui. Não quer pegar quem tá... Não tá errado, certo? Essa que é a verdade. Se tiver certo, mano. Não bagulho, tá ligado? Não tem, Pia. Não tem. Ué. Nós trabalhamos no bagulho, certo? Ué. Fazer o acidente aí, deu um chabu. Fazer o que, né, rapaz? Já deu foda. Deus e lhe. Ué. Vamos lá. Aquele jeitão. Ué. A gente recebe várias denúncias de barulho excessivo em frente ao estabelecimento comercial e vão verificar. Gravado por volta às duas da manhã. Nossa, gente pra caralho. Duas da manhã é esse culacho, hein, mano? Duas da manhã é esse culacho, velho. Mó galera da porra, mano. Eles passaram com a viatura, mas foram vistos com antecedência, sem música alta e todo mundo confortado. Ah, véi. Ah, véi. Ó. Esse barulho aí é carro ali, né? É como carro lá, entendeu? Mas se você puder vir no carro, dando sinal, aqui é melhor. Eles estão tudo luto aqui, né? Ué. Ah, é. A polícia tem medo. Relaxa. Realmente, você vai falar, ó, eles estão tudo luto. A polícia vai... Ah, galera. Vamos ter que ir embora, porque os caras estão tudo luto aqui. E aí? Vai pedir ajuda pra dispersar, porque fogo muito lá, essas estão... Pega pra mim praquinara pra cá daquele carro lá. Por favor. Ué, só vir, tá saindo. Pega ela, pega ela. Yes! Perseguições! Vambora! Yes! Na verdade era um Corsa. Igual Massaveiro, igualzinho! Chegou? Ah, é seu? É da minha amiga. Não, não é seu? Não. Ela pediu para tirar o carro? Eu tirei porque o rapaz falou. Ah, está com o som alto. Ah. E é melhor você sair daqui. Ah. Eu tirei porque estava o som. Está com documento e habilitação? Está para mim. Pega para mim. Não, explica para mim. Segura na mão. Vai ser feito a multa. Segura na mão. Eu vou fazer a multa para você. Depois eu vou te explicar. Caraca! Aceita Pix? Estou te avisando que até então era uma muvuca um veículo com som alto. Quem saiu com o veículo foi quem? Eu. Perfeito. Abre para mim aqui. Abre. Tira. Levanta a capa. Onde abre aqui? Moça. 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 Abre o compartimento de bagagem aqui para mim, por favor. Põe uma palavra na boca dele. Foi ele que falou. Ele que falou. Eu não vou colocar a palavra na boca dele. Eu vou falar o que aconteceu mesmo. Ele já falou que o som de vocês estava alto. Ele já falou. Moça. Eu vou falar um negócio. Moça. Meu Deus. Puta. Que pariu. Acho que não era esse carro não. Acho que confundido. Acho que confundido. Confundido. Confundido certeza. Não era esse não mano. Ô louco. Ô louco. Pera não. Ué. Um frator que por meio de veículo emitir som e ruído em desacordo com essa lei poderá sofrer multa pecuniária de valor de mil reais, apreensão e remoção. Caralho. Não sabia que o carro podia ser apreendido por causa de som não. Caralho. Caralho. E arrepender. Caralho tenha mais uma patente. Caralho. Caralho. Olha só rio. Caralho. Caralho. Porrando. Caralho. 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 Standover. Opa! Desligou aí? Aquele carro ali é Mais um que vai embora de guincho Vai, circulando, vai Vai, quem não é daqui, circula, vamos Você é dono do carro, gente? Você é dono do carro? Não Então rala, porra Circula, vamos, circula Tá vendo? Já posso trabalhar na polícia Vai, bora, gente, bora Que isso? Quem que é o arrombado aí? Que isso? Que isso? Pera aí, vou chamar meu irmão Chama ele, precisa chamar ele Acabou Caralho, Xandão Acabou Caralho, Xandão Então abre essa porra, cidadão Caralho Mas abre aqui Viu? Põe em cima ali do teto do carro Põe em cima do teto do carro Caralho, o cara tá vendo o bicho, mano Então abre, abre aí Vamos ver se tem Vamos ver se tem Deixa aberto Ai, caralho Eu que tenho Ele tava gritando, ele tava cantando tão alto que parecia um som Imagina, o cara canta alto pra caralho E tome mais um Caralho, o maluco do guincho trabalhou esse dia, hein Ah, mano, mas os caras com o laxo também, né Tipo, óbvio que é errado, mas nem esperou o cara ir embora Vai tomar no cu, velho É bem feito O toque é abordado pelo guarda municipal de Arapongas Arapongas, esse nome é legal Arapongas Toma aí Toma aí Oi, o dele é bem melhor O meu tem que abrir um negocinho É mó chato de tirar a habilitação É só isso Acabou o vídeo, era isso A bota não tá no meu nome Oi Tá vencido? Exercício é 2021 2020? Caralho, esse vídeo é 2021? Arapongas Ué, achei que ele tava subindo na moto de volta Caralho, ele foi liberado Um ano vencido e o cara foi liberado Caralho Que isso, hein, mano Isso aqui tava de boa vontade Mega nerd, obrigado pelos dois Seja bem-vindo mais uma vez Como é que cê tá? Tá porra Os agentes acompanham um indivíduo em uma moto Que estava em atitude suspeita em um estacionamento Ao solicitar a parada Ele fingiu que ia parar Mas tava acelerando Será que aqui vai bingo? Será que aqui vai bingo, chat? Acho que vai bingo, hein A porra A porra Nossa, vai dar uma manada A sua moto tá andando muito, você é louco Caralho Que isso, velho A porra Andar muito Caralho Tá pedindo, né, mano Puta que pariu, viu, velho Tá no chão Perdeu Vai, coloca um pra trás Perdeu Caralho Tá com droga, Steve Tá com droga Quanto que deu esse aqui? Quanto que deu? Ah, não sei Tu pegou, pô Vai tirar tudo isso aí Não, não pode Não, não pode Não, pode, não pode Não pode, né, mas Eu ia cheirar tudo isso aqui Não, né Senhor Não pode, não pode usar droga Como é que eu ia cheirar isso aí, tá doido? Acho que não Eu aí A morte é tua? Você não sabe que isso aí é crime, não? Tá no teu nome? É bruxa É bruxa? Veículo financiado que não foi pago e vendido a um terceiro Caralho, que confuso Você não ia longe, pô Tipo assim, eu posso até perder no quebra-mola Nas curvas aqui, por causa que eu tenho que parar, tá ligado? Porque é moto grande, né? É, não, eu tenho que parar Ué? Ué? Virou amigo? Ah, porque, tipo, tu tá loucão Tu morre? É Eu não vou morrer, tá ligado? Mas nas retas eu te pego Nas retas eu te pego Não pra nada Virou amigo O indivíduo foi encaminhar o DP junto com os entorpecentes Onde todas as medidas que a vida foram tomadas A motocicleta foi pra ele dar o pat Caralho, velho Virou amigo Caralho, mas aí não tem bingo que... Pô, tá maluco Como é que eu vou adivinhar que vai colocar no bingo que virou amigo? Não existe isso Pô, imprevisível Impossível Impossível Papapará Foi rápido, né? Vai cair, vai cair Olha que vai cair Cera Será? Pô, eu acho que tá valendo Eu acho que tá valendo, hein? O hotel persegue o indivíduo na moto Sozinho na ocorrência Ele pede apoio de mais viaturas pra central Eu tô achando que... Eu tô achando que... Cabe aqui, hein? Para, filho Para, filho Para, vai perder Não é uma criança? Tá perdendo, moço É só criança, velho Tá subindo, moço Que subiu até lá Caralho, parece muito uma criança Vai, meu filho Se você perder Você sai correndo Você sai correndo Você sai correndo Você sai correndo Eu vou... Eu vou te enganar aqui, filho Vai pro centro Vai pro centro Vai pro centro Vou derrubar Vou derrubar, hein, franguinho Vai dar ruim, hein, franguinho Vai correr pros amiguinhos ajudar ele Vai cair Vai cair Vai cair Aí, ó Ó, perdiu Ah, falou Perdi Para, para, para Para Que isso, franguinho? Para, para, para Para, para Para, vai Trocou o piloto Que porra é essa, caralho? Perdeu o celular, franguinho Que porra é essa? Que porra é essa? Pit stop Que caralho Que porra é essa? Que porra é essa? Pode cair Inscreta Mano, esse policial 位 Primeiro deixou parar que estamos agora Count Мне um chapter Corre aqui Calor pros puro Tá com o confusão Que porra Tá with business Tá in misericórdia Última. Dai Ai Porra é foda, o cara está sozinho Terreno desfavorável, hein, seu polícia Aí é foda, não adianta você aloprar o cara e ele fugir Ao ver que não irei desistir, ele abandona a moto Ah, a moto Iuzito, obrigado pelo sub Tudo isso para largar a moto Poxa, eu vou ficar aqui na moto, se tiver uma viatura, eu vou pegar na estrada de terra aí Vai, seu O policial ainda sozinho na ocorrência, ficou com a moto até chegar do apoio É, a moto que era produto de roubo foi recuperada através desse vídeo Foi possível identificar nos indivíduos que era menor de idade Não, mas isso aí, caralho O cara de costas eu tinha identificado que era menor de idade, né Calma aí É, tudo espanado não, recuperaram a moto de roubo, né, porra Tá maluco Entre recuperar a minha moto e prender o cara e eu ficar sem moto Eu prefiro recuperar a minha moto, porra A moto está na moto, porra Acabou 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 Acabou